Solicito os deputados e deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos temos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências e e-mails recebidos através do falho com as comissões. Do Sr. Druila de Oliveira, de Belo Horizonte, questionando o porquê de a decisão sobre os gravíssimos problemas da tragédia Mariana estar sendo adiada. Do Sr. Luciano Fieto Nascimento, de Juiz de Fora, informando ter sido vítima de violação de direitos e solicitando orientação para resolver sua situação. Do Sr. Juliano Aurelio da Silva, de Belo Oriente, solicitando providências para denúncias e caminhadas anteriormente. Da Sra. Giane Gomes Campos, de Belo Horizonte, apresentando o projeto RAMAR, Rei de Apoio Mineiro aos Refugiados. E da seguinte correspondência publicada nas datas seguintes. Em 20 do 10 de 2017, ofício do Sr. Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, prestando informações relativas ao requerimento 8.205 de 2017. Em 28 do 10 de 2017, do Sr. Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, Juiz Auxiliar da Corregidoria, Sexta Região, prestando informações relativas ao requerimento 8.205 de 2017. Em 2 do 11 de 2017, da Sra. Paula Maria Nasser Cury, chefe da Subsecretaria da Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 8.203 de 2017. Do Sr. Frederico Stefano de Oliveira Arrieiro, diretor do processo legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8.926 de 2017. Ainda do Sr. Roberto Severo Ramos, chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, prestando informações relativas aos requerimentos 8.923 e 8.929 de 2017. Do Sr. Antônio Imbaçaí, ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, prestando informações relativas ao requerimento 8.644 de 2017. E da Sra. Paula Maria Nasser Cury, Subsecretária da Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Casa Civil, prestando informações relativas aos requerimentos 7.010, 7.011, 7.013 e 7.016 de 2017. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3.562 de 2016, para o qual avoco a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 447 de 2015, primeiro turno, assegura a reserva mínima percentual de 5% de vagas para mulheres na área de construção civil, em editais de licitação e contratos diretos para obras públicas. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, deputada Celis Laviola. Consulto a deputada, se está pronta para emitir o parecer. Em condições de emitir o parecer, presidente. Com a palavra, deputada Celis Laviola. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 447, barra 2015, Comissão de Direitos Humanos, de autoria do deputado Arlen Santiago, projeto de lei epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 3.012, barra 2012, dispõe sobre a reserva mínima de 5% de vaga para mulheres na área da construção civil, em editais de licitação e contratos diretos para a realização de obras públicas em Minas Gerais. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Direitos Humanos para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, após analisar a matéria, concluiu pela juridicialidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2, por ela apresentado. Cabe agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposta, consoante o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5, do Regimento Interno. A proposta em tela visa assegurar pelo menos 5% de vagas na área da construção civil, criadas por meio de editais de licitação ou de contratos diretos para a realização de obras públicas em Minas Gerais, sejam reservadas para mulheres, guardadas as ressalvas, se houver compatibilidade entre as funções em questão e o seu exercício por pessoas do sexo feminino, e de que os empregos daí resultantes sejam na área operacional e não cargos de limpeza, faxina e afins, ou nos setores administrativos. A proposição contém ainda dispositivo para garantir que tais diretrizes sejam observadas na renovação de contratos de obras públicas empreendidas pela administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado. No que diz respeito ao mérito do projeto, sobre a ótica da Comissão de Direitos Humanos, cumpre destacar a importância das chamadas ações afirmativas no tocante às diferenças entre os gêneros. Na proposição em tela, em conceito das ações afirmativas, é não só nítido, mas também plenamente justificável. Por fim, resta apenas considerar um pequeno ajuste a ser feito na proposição no sentido de reforçar sua eficácia quando a execução das obras públicas em questão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 447, barra 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Administração Pública com a emenda número 1 apresentada a seguir. Emenda número 1, acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo 2º do substitutivo número 2. Artigo 2º, parágrafo único, caso se verifique o descumprimento do previsto no artigo 1º durante a execução dos contratos e obras públicas a que se refere esta lei, aplicar-se-ão os dispositivos cabíveis da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, relativos à execução, à inexecução e à rescisão dos contratos e às sanções administrativas e à tutela judicial, sem prejuízo do previsto quanto aos recursos administrativos. Sala das Comissões, esse é o meu relatório, presidente. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.562, de 2016, em primeiro turno, dispõe sobre mediação de conflitos coletivos, socioambientais e fundiários rurais e urbanos. Autor, deputado Rogério Correia. Relator, deputado Cristiano Silveira. De autoria do deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei nº 3.562, de 2016, dispõe sobre mediação de conflitos coletivos, socioambientais e fundiários rurais e urbanos e foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria, de Direitos Humanos e de Administração Pública para receber o parecer. No decorrer da tramitação, o Projeto de Lei nº 3.614, de 2016, que autoriza a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a executar, independentemente de autorização do Poder Executivo, as ordens judiciais de reintegração de posse de imóvel localizado no Estado, foi anexada a proposição e análise nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Já a Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Cabe agora essa comissão emitir o parecer sobre o mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5, do Regimento Interno. Fundamentação. O Projeto de Lei nº 3.562, de 2016, ao disposto sobre a mediação de conflitos coletivos, socioambientais e fundiários rurais e urbanos, visa, conforme evidenciado por sua justificação e seu teor, evitar acirramento em situações litigiosas envolvendo o direito de propriedade, tanto nas cidades quanto no campo, para tal, prevendo que o Estado adotará medidas de mediação em situações resultantes de conflitos socioambientais e fundiários rurais e urbanos, em consonância com o que determina a legislação federal e a estadual, que é o artigo 1º. Artigo 1º. No tocante ao mérito da proposição sobre a ótica dos direitos humanos, deve-se esclarecer que os conflitos fundiários rurais têm ocorrido em solo nacional desde o início da colonização europeia. Já os urbanos são mais recentes, porém, não menos relevantes, já que, de acordo com dados do IBGE de 2010, 84,35% da população do país vive em situação urbana. Usualmente, apesar de o ponto central residir nas disputas relacionadas à posse e à propriedade, seja de terra, seja de prédios ou construções no campo ou nos perímetros das cidades, tais conflitos envolvem diversas questões, no caso brasileiro e, por conseguinte, também mineiro. Trata-se, portanto, de matéria de enorme relevância sob o prisma dos direitos humanos, razão pela qual consideramos oportuna aprovação da proposição em comento, entendendo que as adequações feitas ao longo da sua tramitação neste primeiro turno contemplam os ajustes necessários até o momento. Por esse motivo, opinamos pelo seu segmento na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, o qual avaliamos abarcar, inclusive, as contribuições trazidas pelo substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do Projeto de Lei nº 3.562, de 2016, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu queria manifestar aqui a nossa preocupação. Primeiro que este projeto passou pela Comissão de Agropecuária e foi acordado a que nós faríamos, que nós faríamos, primeiro, uma audiência pública para depois entrar em votação nesta comissão. Isso foi um acordo. E não está sendo cumprido este acordo. Inclusive, tem um requerimento já pedindo esta aprovação desta comissão neste sentido. Segundo, que é um projeto que muito me estranha, porque hoje quem são vítimas no tocante a este assunto são as pessoas, são os produtores que têm as suas propriedades invadidas. Na maioria, disparadas, são invasões ilegais. Tanto é que gera um grande conflito litigioso e muitos acabam conseguindo, depois, fazer essa desocupação, mas depois de muito trauma, depois de muita confusão. E muitos continuam até hoje, inclusive fazendas produtivas, propriedades produtivas. E até, em alguns casos, até na área urbana. Então, eu não vejo, por este lado, nenhum motivo de ter este projeto. Chegou-se ao ponto, chegou-se ao ponto de ter uma emenda a este projeto, uma ampliação do projeto, onde sugeria que nós aprovássemos, se aprovassem, que o policial iria desarmado, que o policial iria sem cachorro, sem cavalo, mão ímpase, quietinho. Só faltou eles falarem assim, o policial também não pode falar alto, tem que falar baixinho. Só faltou isso. Gente, é brincadeira. O policial querer... Querer, não. O policial precisa ter a ponto de falar que o policial vai entrar em um local desse desarmado. Nem armado, o pessoal está tendo coragem. Nem com cachorro, com arma, com cavalo, eles estão tendo coragem. Porque vocês viram aquele caso lá do Pará, Rodona, se não me lembro, se não me falo a memória, que mesmo a polícia armada, o pessoal veio de encontro, com foice, com machado, com enxadão, com facão, e sei lá que armas mais. E aconteceu aquela tragédia. Então, minha gente, o problema é muito mais sério, mas é contra o produtor, é contra o proprietário. Então, gente, vejo com muita preocupação esse projeto e sugiro que retire isso, inclusive, de pauta. Então, estamos até, inclusive, pedindo vistas. Quero vistas, porque não foi... O entendimento é que nós discutiríamos em audiência pública. E vamos mobilizar. Vamos mobilizar quem produz, quem mantém esse país de pé, que é o setor agropecuário, que estão tendo suas propriedades invadidas. Vocês viram lá na Bahia, o prejuízo que foi naquela fazenda, uma fazenda produtiva dos japoneses, que faz ali a diferença naquela região da Bahia. Foram invadidas, como aconteceu no Sul, há poucos dias também, e a dona da propriedade está passando aí nos vídeos, ela filmando o pessoal, o pessoal escondendo a cara. Se a invasão é legal, mostra a cara. Ninguém queria mostrar a cara. Porque é um movimento do MST, que nem identidade eles têm. Você não tem nem como processar o MST. Porque eu, quando se fala de MST, gente, eu tenho até tristeza. Porque tem ali naquele meio de pessoas, gente da mão cavejada, gente séria. Esse, sim, esse não podia ser massa de manobra. Esse tinha que ter uma propriedade, ter água, ter energia, ter uma propriedade produtiva, possível de ser produtiva. mas não esse movimento anarquista da forma que está. Então tem que diferenciar. Os que realmente querem terra, pessoa da mão cavejada. Isso, sim, isso você pode ter certeza, que não vai ter conflito. É só colocar a propriedade à disposição deles. Tem muitas terras devolutas, tem muitas áreas aí que podem chegar para essas pessoas. Mas eu vou falar para vocês, eu vejo aqui, inclusive, na porta da Assembleia, direto, eles vêm para cá. E são massas de manobra. A maioria nem sabe. Eles chegam de manhã aqui, eu pergunto o que eles vieram fazer. Eu disse, não, não sabemos. Nós viemos manifestar. Mas o que fazer? Nós não sabíamos. Depois é que eles foram parar lá na CEMIC. Aí eles brincaram comigo lá, mas dizem que teve uma invasão do Iraque Pimenteiro. Iraque não. Eu falei, não, não é Iraque Pimentel, não. A invasão é de Araque do Pimentel. Araque, sabe o que é? Falsidade. Gente, não tem nada de invasão, coisa nenhuma. Combinar para eles virem para a CEMIC. Os carros do Estado fornecendo alimento para eles. Gente, para com isso. Quem está mantendo esse país de pé chama o setor agropecuário. O agricultor familiar, a sério, o trabalhador, faz a sua diferença. Mas também tem esses anarquistas e são massas de manobra. Então, para isso, senhor presidente, eu peço vistas a esse processo, a esse projeto, e queremos fazer uma audiência pública e envolver todos os segmentos, inclusive de um outro projeto que está aqui também, que fala da pobreza rural. Pobreza rural se combate com investimento. Pobreza rural se faz com projetos, com tecnologia, com começo, meio e fim. Mas da forma que está o projeto aqui, também, na realidade, não é buscar combate à pobreza rural. É pelo contrário. É incentivar as invasões, colocando estrutura nas invasões, para dificultar, ali, depois, a restituição da posse para aquele proprietário. Então, vejo com muita preocupação. São dois projetos que mexem de forma muito forte no setor que produz e que faz a diferença nesse Estado. e nós não podemos acomodar e deixar acontecer da forma que está indo, de forma sorrateira, coloca título aí que o projeto é, inclusive, de conflitos coletivos socioambientais. Gente, a maioria desses acampamentos agridem o meio ambiente. A maioria. Não estão preocupados. Essa é a realidade. Então, na realidade, é o que está se propondo aqui no nosso entendimento não tem nada a ver com a necessidade e com a realidade de quem faz a diferença nesse Estado. Muito obrigado. Continua a discussão. Pedido de vista. Pedido de vista do deputado Antônio Carlos Arantes, é regimental. O projeto, então, será pautado na próxima reunião. Temos também aqui os requerimentos. E eu queria só informar aqui o deputado Arantes que está na mesa os requerimentos que é o pedido da audiência pública conforme o que foi pactuado. Então, deputado, nós vamos aqui aprovar os requerimentos. A assessoria, deputado Rogério, Rogério confirma conosco aqui esse entendimento para a audiência. Apenas dois pontos que eu queria informar à vossa excelência. Que a questão do direito à propriedade, que a vossa excelência cita como preocupação, a questão da instrumentalização da polícia, como a questão dos cavalos e também a questão social, eles foram contemplados no substitutivo da comissão que vossa excelência preside e que nós aqui estamos preservando. Então, eu quero dizer à vossa excelência que a preocupação que o senhor tratou na sua comissão transformou isso em substitutivo. Nós estamos preservando aqui no nosso relatório, no nosso parecer, aqui na Comissão de Direitos Humanos. Quero, então... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Arantes. Senhor presidente, como a vossa excelência e como o próprio deputado Rogério Corrêa falam que o projeto tem um alcance social muito grande, o principal órgão que deveria ser ouvido é a própria polícia. Ela não foi ouvida, ela não foi comunicada, ela não foi ouvida. Então, é um projeto que está sendo atropelado, está correndo assim de forma acelerada de algo tão importante. Então, senhor presidente, nós queremos, na realidade, o que nós conseguimos tirar do projeto através da nossa iniciativa, tem avanço, sim, avanço que eu digo, assim, de coisas piores que estão me tirando, mas o projeto é bem complexo e ele, no nosso entendimento, tem que ter uma análise bastante profunda para ver os pequenos detalhes, as pequenas armadilhas que normalmente tem. Então, esse é o nosso entendimento, precisamos fazer essa audiência pública o mais rápido possível para que nós possamos chegar no entendimento e, se depender de mim, que ele não tramite mais e não seja instrumento de discussão nesta casa. É salutar, deputado. Eu acho que toda discussão, ela, quando paira dúvidas, ela tem que ser esgotada. Só quero também lembrar, vossa excelência, que na Comissão de Constituição e Justiça houve um pedido de vistas e, posteriormente, um elogio à iniciativa da matéria por parte do sargento Rodrigues, que é um membro que compõe as corporações militares e tem representado a classe também aqui. Mas é evidente que isso, por si, não exclui a possibilidade de discutirmos amplamente. Só queria também trazer para a vossa excelência dizer que há toda a minha preocupação também, claro, dono da propriedade da terra, a terra produtiva, àquele trabalhador que vive ali do seu sustento e ajuda na geração de riqueza do nosso país. Mas há um outro lado, um outro lado que esse projeto abarca. E eu, como sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, já tive que lidar com situações extremamente dramáticas, deputado. Eu tive que lidar com uma reintegração de posse em Mário Campos, sem mandato judicial, onde uma menina de 14 anos toma um tiro de bala de borracha na boca e vai ter que tratar pelos próximos 20 anos. Eu tive que tratar, deputado, numa situação em Capitão Enéas, onde quatro trabalhadores rurais sem terra foram alvejados à bala. Foram alvejados à bala. E o juiz determinou que fosse feita a reintegração de posse daquela área. Porém, o juiz não considerou na sua reintegração um documento que o Ministério Público Agrário apresentou, que era um termo de cessão de posse, um termo de cessão de uso daquelas terras por parte do proprietário. Eu penso que o projeto, ele visa mediar. Não é estabelecer a quem o Estado terá como preferido, mas visa propor mediar. E aqui a gente vai tentar construir os entendimentos da melhor maneira possível. Por isso que nós vamos acolher o pedido de vista de V. Exª, mas sempre lembrando também a nossa preocupação com o outro lado de quem está na luta social. Pela ordem, só um pequeno esclarecimento. O deputado Sargento Rodrigues, quando ele manifestou, não tinha sido ainda inserido os artigos que eu citei aqui e que nós depois conseguimos retirá-los. Então, o Sargento Rodrigues apreciou o projeto antes de ter sido recheado por artigos que realmente são muito danosos para os proprietários rurais. Muito bem. Pedido acolhido de vistas do projeto. Dando continuidade, passa-se a segunda fase da discussão e votação de proporções que dispensa a apreciação do plenário ou projeto de lei 3023 de 2015 em turno único. Declaro de utilidade pública a Associação de Mulheres de São Benedito com sede no município de Angelândia. Autor, deputado Neilando Pimenta. Parecer pela aprovação, relator, deputado Cristiano Silveira. Em votação, como vota o deputado Celise Laviola. Com relator. Como vota o deputado Mário Henrique. Com relator. Como vota o deputado Antônio Carlos Arantes. Ok, vota favorável. Requerimento 8.589 de 2017 em turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para que se intensifique a realização de ações com vistas à conscientização da população contra a homofobia, a discriminação racial, a violência contra a mulher e quaisquer outros tipos de discriminações. Autoria, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Senhores e senhoras deputados, que aprovam pelo menos como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 4.035 de 2017, 4.142 de 2017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, deputados e deputadas que aprovam pelo menos como se encontram. Aprovados os pareceres. Passa a terceira fase do dia, compreende o recebimento da discussão e votação de proporção da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana. Se ele tiver o seu presidente, deputado que subscreve, requer a excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater o projeto de lei 3.562 de 2016, que dispõe sobre mediação de conflitos coletivos, socioambientais, fundiários, rurais e urbanos. Requer ainda sejam convidados as comissões de administração pública de agropecuária e indústria. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam pelo menos como se encontram. Aprovado. Também requerimento do deputado Gustavo Santana. Requer que seja realizada a audiência pública das comissões de direitos humanos de agropecuária e agroindústria e de administração pública com a finalidade de debater o PL 3.562 de 2016, que dispõe sobre mediação de conflitos socioambientais, coletivos, fundiários, rurais e urbanos. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam pelo menos como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia, deputado que subscreve e requeram excelência em termos regimentais, seja realizada a audiência dessa comissão para debater licenças para construir e operar a barragemagem conhecida como Maravilhas 3, em Tabirito, a apenas 55 quilômetros de Belo Horizonte, com capacidade 3,2 vezes maior que a quantidade de lama vazada na barragem do fundão em Mariana. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam pelo menos como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Salim de Citroacel, o deputado que subscreve e requeram excelência nos termos regimentais, que seja realizada visita técnica dessa comissão, convidando a Comissão de Segurança Pública para averiguar as condições presidiárias e de segurança da penitenciária de Ipaba. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Passa a presidência para a deputada Celisla Viola para a leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Cristiano da Silveira, presidente dessa comissão para apresentar os requerimentos de sua autoria. Excelentíssimo, senhora presidente, o deputado que subscreve requer nos seus regimentais seja realizada reunião com convidados da Comissão de Direitos Humanos para debater a suposta omissão da Polícia Militar de Minas Gerais no caso que ocasionou a morte de Vanda Maria de Carvalho Santos, falecida em decorrência de violência doméstica. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer nos seus regimentais que seja encaminhada à Polícia Militar e à Corregidoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pediu de providência para apurar e tomar as devidas providências em relação à suposta ocorrência de violência policial contra diversos cidadãos do município de Salinas no dia 2 de novembro de 2017 no pronto-socorro municipal. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, a senhora, deputada, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano do Silveiro. Passa a presidência para o deputado Mário Henrique Caixa para que possa fazer a leitura de requerimentos de autoria ao deputado Cristiano do Silveiro e Celise Laviola. Leitura, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada e o deputado subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro, a, do regimento interno, seja encaminhada à presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências para que se dê celeridade à tramitação das seguintes proposições que constituem a agenda legislativa relacionada à segurança pública e ao enfrentamento à violência, notadamente contra os jovens, negros e pobres, propostas de emenda à Constituição, números 325 barra 2009, 381 barra 2009, 423, 2014, 56, 2015, 117 barra 2015, 126 barra 2015, 127, 2015, 128, 2015, 129 barra 2015. Projetos de lei, números 5.324, 2005, 4.575, 2009, 554, 2011, 554, 2011, 3.734, 2012, 4.471, 2012, 6.840, 2013, 7.103 barra 2014, 1.714 barra 2015, 48, 2015, 2.438 barra 2015, 2.439, 2015, 2.441, 2015, 2.442, 2015, 2.443 barra 2015, 2.444, 2015, e 4.894, 2016. E projetos de resolução, números 61, 2015, 63, 2015. Para as comissões, 21 de novembro de 2017. Em votação, os requerimentos, senhoras e senhores deputados, que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Mário Henrique, obrigado, deputado Celise. Indago, senhoras e senhores deputados, se há algo a ser debatido nesta fase. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Cássio. Obrigado.